Já de volta do nosso comercial, então vamos bater um papo com a doutora Josiane Saab Rao, ela que é ginecologista, mastologista e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito, nós não, ela, ela vai falar um pouquinho sobre falta de libido. Será que a falta de libido é só com as mulheres ou acontece com os homens também? Porque os homens falam assim, nossa, como acontece coisas com a mulher, né? E sempre eles têm esse pensamento, eles acham que câncer de mama é só com as mulheres, eles não têm, é falta de libido é só com as mulheres, eles não têm. Então, será que isso é verdade? Vamos lá. Tudo bem contigo, doutora? Tudo bem, Tamiris. Saudades. Gente, quanto tempo a Tamiris não vem no meu postório, na minha casa, ó. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Josiane. Ó, o meu refluxo não está deixando eu falar muito, mas eu aceitei que ela viesse aqui pra fazer um ok com vocês, porque eu sei que realmente o assunto é polêmico. É polêmico? Muito. Então, vamos lá. Então, nosso assunto vai ser a falta de libido. O que que leva a mulher a ter falta de libido? É menopausa ou tem outras causas? A menopausa é uma delas, mas existem várias outras causas, tá? Em primeiro lugar, a mulher tem que estar bem com ela mesma, bem com o próprio corpo, bem com a sua autoestima, se sentindo bem, alheia aos problemas externos, alheia aos problemas de todo ao redor, marido, filhos, relacionamento, financeiro, casa, tudo isso pode atrapalhar o libido. Nossa! Então, libido não é só menopausa, libido não é só hormonal. Tem um estudo que mostra que os fatores hormonais estão em décimo lugar na pesquisa do libido. Então, todos esses fatores que a gente falou antes, interferem mais no libido do que a própria taxa hormonal. Então, gente, temos que estar bem, tudo bem, tudo ótimo. Temos que saber lidar com as nossas situações. Problemas nós vamos ter, independente de idade, independente de fase que nós estivermos, independente de sexo, mas o problema tem que ser resolvido para não afetar o nosso interior, não afetar a nossa autoestima, não afetar o nosso espaço, libido. Relacionamento. Tudo isso, tudo isso interfere, né? E de uma forma muito significativa, muito, né? Porque é complicado, né? Você que está aí com o seu amor e chega a hora de namorar e não tem o interesse de namorar. É, a gente fala assim que o libido fica negativo, né? A gente vai dormir antes do marido ou espera ele dormir para ir para o quarto depois, né? E daí a gente chega bem de pezinho suave para não acordar ele, né? É isso que a gente faz. Eu faço, você faz, Tamiris faz, todo mundo faz. É normal, mas existem formas da gente tratar tudo isso. Então, vamos lá. Hoje, nós temos uma febre em relação ao uso da reposição hormonal. Reposição hormonal, eu sou totalmente a favor, desde que nós tenhamos todos os nossos exames de diagnóstico de câncer negativos. Daí, nós vamos fazer a reposição hormonal. E dentro da reposição hormonal, nós vamos fazer o quê? Tratar o nosso libido, ok? Ah, então você vai dar testosterona? Não. O meu carro-chefe para o tratamento do libido não é testosterona. É, em primeiro lugar, o estradiol. Estradiol é o hormônio carro-chefe da mulher que, ao longo do tempo, cai e diminui o libido. Tem uma enzima que transforma estradiol em testosterona, que é a nossa aromatase, certo? Então, essa transformação, se o estradiol está baixo, consequentemente, testosterona também vai estar baixa. Mas não adianta eu ir lá e repor testosterona. Então, o que tem acontecido? As mulheres estão em moda de uso de testosterona de uma forma indiscriminada e vêm com os efeitos colaterais da testosterona. Há, que nem aumento de oleosidade, perda de cabelo, aumento de clitóris, tudo isso pelo uso indevido da testosterona e, pior, sem aumentar libido. Porque testosterona não é só vou usar testosterona sem equilibrar as outras coisas, né? Eu não posso usar testosterona sem repor o meu estradiol. A minha testosterona não vai ter o efeito que eu desejo. Eu não posso repor testosterona sem fazer avaliação de fígado, para ver se as enzimas hepáticas estão boas, se eu posso usar a testosterona. De que forma eu vou usar a testosterona? Outra coisa, tem gente que usa testosterona injetável, intramuscular. Gente, mulher não pode fazer uso de testosterona injetável. Existem formas da gente repor a testosterona. Então, na reposição hormonal, nós repomos estradiol, testosterona em pequena quantidade. De que forma, Josiane? Hoje, comprimidos, nós usamos muito pouco. Nós usamos principalmente em forma de gel ou em forma dos implantes. Que o hormônio vem dentro dos tubetinhos e nós fazemos a inserção debaixo da pele. Ok? Quanto? Gente, cada paciente é uma e cada paciente nós vamos usar de uma forma diferente, né? Doses diferentes, eu vou ver o que aquela paciente precisa, se ela tem útero, se ela não tem útero, para ver o que eu vou repor e de que forma eu vou repor. Então, tem como melhorar? Tem como melhorar. Mas, se você estiver bem, você melhora tudo aquilo antes, para depois melhorar isso. Sem o uso indiscriminado. Se não vem os efeitos colaterais, sem o resultado positivo que nós queremos para o aumento do libido. É porque, assim, a minha amiga fez, então eu também quero. Então, ela fala aqui, por favor, faça isso em mim. Para você ter uma noção, tá, Melissa? Como que está? Eu atendi uma pacientinha, essa semana, de 15 anos. Daí, a mãe chegou para mim e falou assim, doutora, vamos dosar a testosterona dela, porque eu estou achando ela tão desanimada. 15 anos? Que loucura, gente. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão perdendo um pouquinho do parâmetro das coisas. Uma paciente de 15 anos que está desanimada, não é por falta de testosterona, gente. Isso não existe. Eu até me recusei, eu falei, mãe, vamos mudar de assunto, entendeu? Porque eu acho que a gente vai entrar numa área onde a gente precisa definir alguns parâmetros e não é o nosso intuito aqui agora. Então, assim, é uma discrepância do que a gente tem e do que a gente precisa e do nosso objetivo lá no final. Usar hormônio é uma forma da gente repor algumas coisas, mas tem que ter uma forma muito criteriosa do uso desse hormônio. É como você falou, uma menina de 15 anos já querendo fazer isso, essa reposição. Eu acho também um absurdo. E falando nisso, vendo isso, com que idade a mulher já começa a fazer a sua reposição? Para não chegar nesses prejuízos, né? A mulher pode começar a fazer reposição desde que ela tenha os sintomas da falta hormonal. Independente se é com 30, 35, 40, 45, 50. Independente. Casada ou não casada? Casada ou não casada. A gente faz reposição para nós, não para o marido, né? Sempre. Nós temos que estar bem. Nós temos que estar em primeiro lugar. O marido é um agregado. Eu vou estar bem com ele se eu estiver bem comigo mesma. Sempre. Sempre nós temos que pensar em nós primeiro, né? Porque se a gente está bem, tudo funciona bem. Mas é importante sempre você procurar a sua ginecologista de confiança, seu médico, para você fazer isso, ver como você está. Um dia nós conversamos a respeito de mim. Eu e a doutora Josiana, você também, você faz esse exame, 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 exame. Me traz todos os exames. Depois a gente vai fazer o estudo. Isso é uma exigência do ginecologista. O médico, a médica quer ver você bem, né? E o homem não passa por isso ou passa? Passa, passa. Existe a andropausa também, né? Mas o principal fator que deixa os homens com baixo libido ou com dificuldade de manter ereção ou dificuldade de ter relação, tem um comprometimento hormonal também. Então nós fazemos exames nos homens, nós investigamos toda a parte metabólica, diabetes, colesterol, para ver se não tem um comprometimento de próstata, né? E o que for necessário, a gente vai repor também. Assim como nós repomos na mulher, nós repomos nos homens também. Pode tratar o casal, vamos falar assim. O casal, né? O que que tem acontecido? A mulher vem, se trata, fica bem. Daí fala assim, nossa, agora eu não estou dando conta. Então eu vou atrás de tratamento também. E é o que tem acontecido, né? Então as mulheres têm ido atrás, procurado recursos, têm melhorado e os homens estão indo atrás para acompanhar essas mulheres que estão em tratamento. Porque eu sempre falo, se puder, o casal tem que ir junto ao médico. Claro, claro. É o ideal. Mas é o ideal, porque tudo que o doutor falar para a mulher, ele tem que ficar à parte do que está acontecendo com ela. E vice-versa, não é? Porque os dois vão se tratar, os dois vão estar bem, vão namorar gostoso, a saúde vai estar impecável. Porque muita gente vai dizer, pra que eu vou fazer isso? Sou sozinha? Ou coisa assim. Quais são os prejuízos para a mulher e para o homem que não fizeram a reposição? Totalmente. Ficam irritados? Não irritados? A pele fica diferente? Tem queda de cabelo? Pele ressecada? Isso é horrível. Desânimo? Falta de disposição? Perda de massa muscular? Secura vaginal? Atrofia vaginal? Dor na hora da relação sexual? Dificuldade de segurar o xixi? Se tossir, já vai começar a perder um pouquinho de urina pela flacidez dos músculos, principalmente de perinho e cavidade vaginal e uretra. Perda, então vai haver toda essa dificuldade. Perda de massa óssea? Então, aos poucos vai vir osteopenia, que é a baixa concentração dos ossos e osteoporose. Perda de função cognitiva, a gente já começa a ficar mais esquecido, mais lento, a gente perde a nossa capacidade do pensamento rápido, de dicção. Armazenar. Armazenar. Então, vem a perda de memória. Tudo isso vem ao longo do tempo. Então, eu falo assim, que nós temos que fazer a nossa reposição hormonal não é para ficar mais jovens. Ninguém vai usar hormônio para ficar jovem. Nós vamos usar hormônio para ter um envelhecimento com saúde. É verdade. Isso, tanto para o homem quanto para a mulher. Para os dois. Para os dois. Então, presta sempre bem atenção, né? Com essa matéria de hoje, com certeza amanhã vocês já estão agendando o médico e vão procurar. Eu torço que seja isso. Doutora Josiane, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o recado aí, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, que os dois passam por este processo. E não deixe tudo isso que a doutora Josiane falou, secura, né? O cabelo, você começa a perder cabelo, aquele cabelo lindo, maravilhoso, que nem o dela, né? Ela tem o cabelo lindo, é invejável o cabelo. Doutora Josiane, sério mesmo. Ela tem um cuidado especial. Sinal que ela está muito bem. E todas as outras coisas que acontecem. Então, para que isso não venha a acontecer com vocês, então procure o seu médico de confiança. Eu acho isso. Fique à contato, doutora Josiane, para você dar seu recado aí para o pessoal em casa. Tá, nós vemos assim, ó, que o grande medo das mulheres é, ah, mas sempre falou que se tomar hormônio dá câncer. Isso, tocou no assunto, muito importante. Né? Então assim, os últimos trabalhos nos mostram que o hormônio não dá câncer. Se você tem uma predisposição genética, se você tem um parente de primeiro grau, mãe, irmã, com câncer de mama, por si só, você já tem um maior grau de ter o câncer. Mas não é tomando hormônio que esse grau vai aumentar. Esse grau não aumenta, ele se mantém. Mas o fato de você ter um parente, é claro que você vai ficar com medo. Mas os últimos trabalhos mostram que não aumenta o risco de ter o câncer de mama, ou de câncer de colo de útero, ou câncer de endométrio, ou câncer de vagina, nada disso. Tá? Então hoje nós temos segurança em trabalhar com uma reposição maior, mais acentuada, sem medo de desenvolver o câncer. Certo? Então, eu quero que isso fique bem claro. Outra coisa, naquelas pacientes que nós acompanhamos de reposição hormonal, são pacientes que vêm mais vezes no consultório, são pacientes que fazem exame de rotina uma vez por ano, são pacientes que se cuidam mais. Certo? Então é nessas pacientes que a gente vai ter o maior diagnóstico. Só corta a mão quem usa a faca. Se você faz exame, você vai saber se você tem mais alguma coisa de quem tá em casa e não faz exame nenhum. Não é verdade, Tamiris? Certo, né? Então não é a reposição hormonal que vai aumentar a sua chance de ter o câncer. Combinado? Então, eu peço que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida, que você se cuide, que você faça os seus exames de prevenção. Estamos chegando aí, ó, o mês que vem já temos mais um outubro rosa. Para você se alertar, para você se cuidar, fazer os seus exames de rastreio, todos os preventivos de mama, de colo de útero, de ovário. Se cuide, estando tudo bem, estando tudo normal, a gente vai fazer tudo para que você tenha uma vida saudável. Combinado? Combinado? Não é para ficar em casa sofrendo de dor, de dor articular, de secura vaginal. Nós temos o laser, que é um grande aliado, que não tem hormônio nenhum, 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 nenhum. E que é maravilhoso. Nós fazemos a sua recuperação vaginal sem hormônio. O laser está aqui para isso. O laser a gente já traz há oito anos. Então, nós temos há oito anos o laser aí como nosso grande aliado, sem usar hormônio nenhum. Então, gente, olha, não tem desculpa, né? Venha que você vai ficar ótima. Verdade. Beijo. É isso aí. Laser eu já fiz e é muito bom, é muito importante. Então, entre em contato com a Clínica Santa Clara, com as meninas aqui. Telefone está no rodapé do vídeo. Converse, você pode marcar a sua hora, tá bom? E não deixe as coisas acontecerem. Vamos ter qualidade de vida porque nós merecemos, tanto a mulher quanto o homem. Quanto o homem. Muito obrigada por teu carinho. Sempre as ordens. Obrigada. E cuida do refluxo. Endoscopia semana que vem. Viu? Cirurgia. É? Não vai acontecer. Não? Não. Mas, gente, a Tabiris me ensinou agora o truque da batata doce. Eu vou fazer e depois eu conto para vocês. Não, mas é verdade. É verdade. E eu já passei isso. Eu gravei até essa dica. O meu câmera vem aí, ó. Você, meu editor, que você está aí me assistindo. Se você encontrar essa dica da batata doce, por favor, coloque no ar porque vale a pena. E você vai ficar uma beleza. Eu vou fazer. Com o tratamento dela, tá? E se você tem problema de refluxo, você vai curar também. Você vai ficar novo ou nova em folha. Eu vou ficando por aqui com a doutora Josiane Sabe-Rau. Ela é ginecologista e mastologista. Ela fala com propriedade a respeito do gel, uma reposição hormonal que falam, né, os mitos e verdades a respeito do câncer de mama. Ela fala com propriedade porque ela é mastologista. Ok, gente? Eu fico por aqui, eu vou para o comercial e na sequência nós temos mais matéria para vocês. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança para o Secrete e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro